Tagusakuto Mokube no Tokyo Kenbotsu Este é um mangá de 1902 dos gêneros Comédia e Aventura, criado por Yasu de Kitazawa. Neste quadrinho, narra a história de dois camponeses em uma viagem de turismo em Tóquio. Como eles são camponeses, claro, eles não entendem da cultura moderna da cidade grande e por isso eles se comportam de maneira estranha. Tanto é que vocês podem ver no quadrinho que eles estão tentando tomar água no hidrante, um tanto hilário. Esse mangá foi criado por Yasu de Kitazawa, que é mais conhecido como Hakuten Kitazawa. Hakuten nasceu em 1876 e faleceu em 1955. Ele produziu diversos quadrinhos durante a Era Made e foi o primeiro cartunista profissional do Japão. Bem legal, né? E é considerado também um dos pais do mangá moderno. Durante a sua atividade, ele escreveu, ele fez inúmeros desenhos animados de sátiras políticas e caricaturas sexuais. Um fato interessante sobre o Hakuten Kitazawa é que ele acabou, de alguma forma, influenciando um outro nome que viria a se destacar muito depois. Osamu Tezuka, sim, sim, ele, o mestre do shoujo. Quem não conhece o Osamu Tezuka vai conhecer algumas de suas obras. Vou citar três aqui, a princesa e o cavaleiro, Kimba, o leão branco ou Tetsun Atom, que seria o Astro Boy. Três clássicos, três animações, o alicerce da cultura japonesa em questão de anime e de mangá. Claro que o Osamu Tezuka é só um dos nomes, né? Mas ele tem um grande peso na cultura do desenho animado, do mangá, nessa arte. E o Osamu Tezuka também veio influenciar outros nomes. Um deles seria o Maurício de Souza, né? Fizeram até alguns projetos juntos e também outro nome que se inspirou bastante nele, que é o Hayo Miyazaki. Enfim, são vários nomes. Bom, continuando. Então, esse é o primeiro mangá do mundo. Mangá, cartoon, quadrinho, seja lá como você prefere chamar. O primeiro mangá do mundo. Se você quiser mais alguma informação, tem a descrição aí. Tá tudo aí, qualquer coisa. Escreve nos comentários, beleza? É isso e obrigado.